Nós estamos hoje realmente num dia de festa, nós estamos muito felizes pelo que Deus fez e muito felizes também porque sabemos que mais coisas estão por vir pela frente. Nós hoje estamos na festa de multiplicação e nós queremos ser uma igreja que cresce ganhando e cuidando das pessoas, amém? Nós queremos crescer, porque tudo que é saudável cresce. Tudo bem que tudo que, às vezes tem coisas que não são saudáveis e crescem também, mas se há uma coisa que é saudável, tende a crescer e a nossa igreja quer crescer de forma saudável. E como é que a gente cresce de forma saudável? Ganhando pessoas, cuidando bem dessas pessoas e é isso que nós estamos celebrando, porque por uma organização em redes, nós não dividimos a igreja, muito pelo contrário, nós nos unimos, mas nós nos organizamos em redes, porque cada rede tem seus setores, tem suas células e cada célula trabalha para ganhar, para cuidar, para treinar e enviar pessoas. Nós vivemos essa realidade. E por mais que você esteja hoje bem eufórico, bem feliz, como eu também estou, há uma necessidade de nós pensarmos nesse tema hoje. Nós somos uma igreja que cresce ganhando e cuidando das pessoas. Eu quero ler um texto para você, está lá em Marcos 6, a partir do versículo 30, que diz o seguinte, Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastora. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, têm vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, cinco pães e dois peixes? Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os dois peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços, de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram cinco mil homens. Que Deus abençoe a sua palavra. Veja bem uma frase aqui que me impactou nesse texto. Jesus chega no local, ele recebe os seus discípulos, que tinham vindo de alguma tarefa, e eles estavam cansados. Aí Jesus os chama para um lugar deserto para descansar, porque a multidão estava perto. E aí Jesus, quando vai para essa multidão, vai longe dessa multidão, no lugar deserto, algumas pessoas, ó, Jesus foi para ali, vamos atrás dele, a multidão vai atrás dele, eles não conseguem ficar sozinhos. Mas quando Jesus olha para a multidão, Jesus sabe o que ele vê? Um bando de gente. E Jesus falou o seguinte, parecem ovelhas sem pastor. Irmãos, quando a gente olha para o mundo hoje, essa é a visão que eu tenho tido das pessoas. Há um tempo atrás, eu confesso a você que eu olhava para pessoas fazendo coisas erradas, no pecado, e eu ficava triste. Mas às vezes eu sentia assim, poxa, como é que a pessoa, sentia uma indignação, como é que a pessoa está nesse comportamento, como é que a pessoa tem feito isso, como é que a pessoa, ela não respeita Deus, como é que essa pessoa consegue estar nessa prática de pecado, eu ficava um pouco indignado. Hoje, eu consigo olhar para isso, para as pessoas, para o pecado, e eu consigo ter esse olhar que Jesus teve. Na verdade, eu não fico indignado. Eu olho ovelhas sem pastor. Na verdade, quando você vê uma pessoa em um caminho pecaminoso, longe de Deus, ela está longe do pastor. De mim, que sou pastor da igreja? Não. Ela está longe do verdadeiro e bom pastor. Jesus Cristo. Jesus em João 10, ele diz o quê? Eu sou o bom pastor. E esse bom, a gente tem uma imagem um pouco longe do que é ser bom. Bom tem um sentido de completo, de inteiro, de perfeito. Perfeito pastor. Jesus é o pastor que apacenta as suas ovelhas. O fato é que Jesus olha para as pessoas, e nós hoje olhamos para o mundo, e nós vemos isso. Ovelhas sem pastor. Por isso que ele chamou 12, e aí esses 12 foram para 72, 120, e depois 3 mil pessoas num dia se converteram, e aí a igreja começou a se expandir, e ele chegou para a igreja e falou assim, agora, vocês igreja, vocês, vocês serão os pastores. Jesus chamou, eu e vocês, chamou a nós, para pastorearmos. Por isso que nossa igreja entende que, todo cristão, é chamado para ser pastor. É chamado para ser uma pastora. Pelo menos de uma pessoa. Cuidar de alguém. Abraçar alguém. Dizer para alguém, olha, esse caminho está errado. Jesus te ama. Você não quer aprender a Bíblia comigo? Eu te ensino. E aí, você não quer se encontrar comigo? A gente caminha. Eu converso um pouco com você. Quero saber como é que está o seu casamento. Eu me importo com você. Eu quero orar por você. Isso é pastoreio. Por isso, a igreja, ela continuou o próprio ofício também, e função de Jesus aqui na terra. Um dos ofícios de Jesus, ou uma das responsabilidades de Jesus, foi trazer essa visão de pastoreio. E ele implantou essa visão de pastoreio, e ele passou para a igreja. Eu e vocês, a igreja, nós temos um chamado, pastorear vidas. Nós temos um chamado de ser, a igreja de Jesus, que cresce, ganhando, e cuidando, de vidas. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele fala, pai, obrigado porque, eu tomei conta das ovelhas, que o senhor deixou comigo. E aí, ele fala assim, uma frase, mas eu sei pai, que ainda, haverá, muitas ovelhas, há muitas ovelhas ainda, que chegarão, elas não sabem ainda, mas elas fazem parte do aprisco também. Isso Jesus falou, há dois mil anos atrás, e nós estamos aqui, ovelhas, que, começaram a fazer parte, desse aprisco também. E eu posso falar a mesma coisa, nós estamos aqui, está cheio hoje. essa festa de multiplicação, no semestre que vem, tem que estar lotado aqui, gente lá fora, em pé. Porque mais ovelhas, chegarão para esse aprisco. Isso depende de você, depende de mim. Depende do seu entendimento, que nós, somos uma igreja, que cresce, ganhando, e cuidando de pessoas. Cuidando bem. E uma prova disso, é que uma igreja, que cresce, que ganha as pessoas, ela, é totalmente, ela tem totalmente, a essência do próprio Jesus. Nesses versículos aqui, nós vemos que Jesus, ele, estava rodeado, por exemplo, de pessoas. Jesus começou o ministério dele, sozinho, ele foi chamado, filho de Deus, ele começou a caminhar, e chamar pessoas. Em, pouco tempo, já, havia uma multidão, seguindo Jesus. Sinal de que Jesus, se importava em ganhar pessoas. Ele não afastava pessoas, ele não chegava, e falava assim, não, 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 o meu ministério é solitário. Olha, não, eu gosto mesmo de ficar, com mais, com um público de dez pessoas. Eu gosto mesmo, de uma igreja pequena. Porque igreja pequena, a gente conhece um ao outro. Não. Jesus, ele queria a multidão. Jesus, ele queria que, todas as pessoas, fossem alcançadas pelo evangelho. Todas. Sabe o teu condomínio? Tem quantos prédios lá? Tem quantos apartamentos? Quantos prédios? Então, Jesus quer que, todos aqueles prédios, todos os apartamentos, sejam alcançados pelo Senhor. na tua rua, Jesus quer que, todas as pessoas da rua, sejam alcançadas pelo Senhor. Essa é a vontade de Jesus. E nós estamos trabalhando para isso. Para ganhar pessoas. Nós queremos, conquistar pessoas, para a gente, para a igreja, para Jesus. Que as pessoas, conheçam Jesus. Uma outra característica, que Jesus deixa muito, bem, claramente, aqui para a gente, é que, nós somos uma igreja, que nos preocupamos, em ganhar, mas em cuidar dessas pessoas. Irmãos, você sabe que tem uma estatística, muito ruim, que, existe pelo menos, mais de 50%, do que é a igreja hoje, lá fora, que já foi parte da igreja. Mais ou menos, nós somos aqui, em torno de 500 e poucos membros. Essa estatística diz, que tem mais de 250 pessoas, que já passaram por aqui, que não estão mais aqui. Que se desviaram. Que já até, conheceram Jesus. Que participaram de uma igreja. Que, olha, chegaram a, a estar numa festa, talvez como essa. Mas hoje, não estão mais perto de Jesus. Sabe por quê? Muitas das vezes, talvez porque não foram bem cuidadas. Talvez porque, como um bebê, um bebê faz muitas besteiras, não faz? Ele não sabe o que fazer. Quando começa a andar, então, bota a mão no ventilador, bota a mão na tomada, quebra coisas na casa, né? Encostal na panela, queimando, quente. Besteira. Pois é. A gente esquece, que uma pessoa que entra na igreja, que aceita Jesus, é um bebê. E aí, às vezes, ela faz besteiras. Ela escolhe, toma escolhas erradas. Sabe? Faz algumas coisas erradas, e a gente, talvez, não está se preocupando, em cuidar bem, das pessoas. Nossas células, precisam se preocupar com isso. Você, líder de célula, você que é membro da célula, você precisa se preocupar, se as pessoas na sua célula, estão sendo bem cuidadas. Se você, faz contato com elas, fora do dia da célula, a célula acontece na terça, e quarta, e quinta, e sexta, e segunda-feira, e sábado. Você não faz contato com elas? Você não tem uma relação? Você não usa pelo menos o WhatsApp? E aí, querido, como é que você está? Ó, estou olhando por você. Conta comigo, hein? Você não manda pelo menos um emojizinho, né? Um joinha? Ó, estou aqui, hein? Cuidado. Sábio? E aí, como é que está a família? Como é que está lá o trabalho? Eu me importo com você? Você faz o quê? Olha, que trabalho legal, me conta mais como é que é isso aí. Se importar com o outro. Jesus, ele quando olha a multidão, a Bíblia diz que ele, teve compaixão da multidão. Jesus estava ensinando, o Evangelho, a Palavra, mas ele olhou para a multidão e falou assim, eles estão com fome. a gente corre um sério risco, em todas as áreas da vida, ou em todos os lugares, não é só na igreja, não, lá no seu trabalho, na sua família, no clube, no futebol, em qualquer lugar. O ser humano corre um sério risco de usar pessoas para chegar em determinados lugares objetivos. A igreja não pode ser um lugar assim. Você precisa avaliar, se realmente você está cuidando de pessoas, ou você está talvez usando pessoas, para chegar em algum objetivo. Mas a nossa igreja, a nossa igreja cuida de pessoas, amém? Amém? Nós cuidamos, porque nós nos importamos. Tem uma máxima no discipulado, que é o quê? Nós acreditamos que o discípulo vai, além da gente. Se eu cheguei a tal ponto, o meu discípulo tem que ir mais além. Porque eu me importo com ele, eu quero que ele prospere mais que eu, eu quero que ele saiba mais que eu, ele é meu discípulo. A coroa do discipulado, é ver o discípulo prosperando, indo mais além. Quando nós nos importamos de fato com alguém, nós cuidamos, e nós valorizamos as conquistas do outro, nós nos empolgamos com as conquistas, com os avanços, nós queremos que as pessoas sejam felizes, e nós nos esforçamos, como a Bíblia própria diz, a própria Bíblia diz, Paulo fala, nós fazemos de tudo, para agradar a todos. Fazemos de tudo, para que as pessoas possam estar alegres. Fazemos de tudo, para que a comunhão aconteça. Nós somos essa igreja, uma igreja, que cuida das pessoas, que ganha, e cuida das pessoas, porque nós somos pastores. Nós somos pastores de vidas. Quer ver uma outra característica, dessa igreja de Jesus? Uma igreja, que ensina as pessoas. Irmãos, ensinar dá trabalho. Tem professor aí? Quem é professor? Você rala um pouquinho? Ensinar dá trabalho. Certo? Você está lá, escreve no quadro, não sei nem se tem quadro mais ainda, como é que é? Está tudo tecnológico, já está todo mundo no tablet, já não. Está no quadro, escreve, é conta, é interpretação de texto, é biologia, é química, é física, é um montão de coisas, é muita coisa que a gente aprende. E aí, o professor se dedicando, ensinando, dá trabalho. Aí, às vezes, a pessoa não pega na primeira vez, tem que sentar, repetir, tem que dar outro exemplo, tem que se virar, tem que dançar, tem que cantar, tem que fazer um montão de coisas, para a pessoa aprender. Jesus se importava com isso. O texto diz, que os discípulos, estavam voltando, e eles começaram a contar, para Jesus, Jesus, nós fizemos, nós fizemos aquilo, aquilo outro, e nós estávamos ensinando pessoas. Daí uma marca do ministério de Jesus, Jesus também era um ótimo professor, Jesus ensinava pessoas, e Jesus deixou, alguém, poderosíssimo, para nos ensinar, a ensinar. Quem foi essa pessoa? O Espírito Santo. João 14, 26, Jesus fala para os discípulos assim, olha, fiquem tranquilos, o Espírito Santo vai vir, e ele vai ensinar, todas as coisas para vocês. Você sabe o que são, todas as coisas? Pois é, é do grego, todas as coisas. É tudo. O Espírito Santo, vai ensinar, todas as coisas para a gente. Está aí. É para você, começar, ah então, o Espírito Santo, me ensina sobre isso, me ensina como ser um bom marido, me ensina a ser uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom líder, me ensina a ser um bom cristão, me ensina a ser um bom trabalhador, eu quero ser um bom amigo, Espírito Santo, me ensina. Me ensina a orar, me ensina a ler Bíblia, me ensina a adorar o Senhor, me ensina a escutar o Senhor. O papel do Espírito Santo, nos ensinar, todas as coisas. E aí, é interessante, que Paulo vai falar para Timóteo, aí em 2 Timóteo, ele vai falar assim, Timóteo, as palavras que você ouviu, de mim, publicamente, pega essas palavras, procure homens fiéis, e aí você entenda homens, mulheres, pessoas fiéis, e ensina essas palavras para eles também, para que eles ensinem para outras pessoas, e esses para outras pessoas. Esse é um chamado nosso também. O que você sabe que já pode ensinar para alguém? O que você sabe? Ou uma pergunta anterior a isso, você é um homem ou uma mulher fiel, que alguém pode encontrar, para ensinar algo, que você vai passar para outra pessoa? Há um grande problema, às vezes, nas nossas vidas, porque nós temos dificuldade de obedecer, ou de sermos ensináveis. Alguém é ensinável, sabe? Alguém que você chega, ó, querido, tem que apertar o botão assim, desse jeito, assim, faz assim, espera, e a pessoa, ouve, mas como se não tivesse ouvido nada, né? Aí faz do jeito dela, faz do jeito dela, e erra de novo. Aí você vai de novo, querido, é assim, desse jeito, ó, o manual diz isso, aí a pessoa ouve aqui, sai do outro lado. Não tem um coração ensinável, não é alguém ensinável, é alguém, como o próprio Deus diz do povo, né, de Israel, alguém obstinado, alguém difícil, alguém que não baixa a cabeça, assim, ah, você sabe mais do que eu, me ensina. Nós precisamos aprender a obedecer. Hebreus 13, lá no 17, fala assim, obedeçam aos seus líderes, e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles, seja uma alegria, e não um peso, pois isso não seria proveitoso, para vocês. Como a lógica de Deus é interessante, né, Deus manda obedecer, só que o benefício é para quem? Para quem obedece. Quem lidera fica feliz, claro, né, eu dei uma orientação, o meu liderado fez, fico alegre, fico feliz, é leve ser líder dessa forma, mas o benefício vai para quem? Para quem obedece. Nós precisamos ser assim, pessoas que obedecem, pessoas que reconhecem a autoridade, e que andam junto com sua liderança, por quê? Porque nós somos uma igreja preocupada com o ensino. Está na hora de você viver essa realidade, aprender, ensinar, aprender, ensinar, compartilhar. Irmãos, eu vou repetir um negócio aqui, que eu já falei umas três vezes, essa semana aconteceu comigo, eu prego o domingo, eu estudo a palavra, eu oro durante a semana, para saber qual palavra que eu tenho que trazer no domingo, e eu chego numa célula para visitar, e uma irmã, um irmão fala alguma coisa, e eu aprendo ainda mais alguma coisa, a irmã fala um negócio que eu falo assim, rapaz, isso eu não tinha visto no texto, não é que isso aí é verdade mesmo? O poder do compartilhamento, o poder da troca, porque a minha visão é uma, mas a da ela é outra, e o Espírito Santo pode falar com ela uma coisa, que não falou comigo, e através do nosso compartilhamento, há o ensino, nós precisamos ser uma igreja dedicada a isso, ao ensino, a ensinar, a passar conhecimento para outras pessoas, e em último lugar, uma última característica que eu quero ressaltar aqui, dessa igreja, que cresce cuidando bem das pessoas, é uma igreja preocupada também, em enviar pessoas, irmão, se tem uma coisa que faz parte, do cristianismo, é o envio, Jesus ele veio, ele recrutou pessoas, chamou lá os seus doze, mais discípulos, ele cuidou bem dessas pessoas, ele treinou bem essas pessoas, e chegou um ponto, que ele enviou essas pessoas, chega um ponto, que Jesus lá em Lucas 10, ele fala o seguinte, para setenta discípulos, assim ó, vão vocês de dois em dois, vão, Jesus, ele foi muito sábio, e usou aquele método né, olhem, como eu faço, aí depois Jesus fez junto com eles, eles fazendo com Jesus, e depois Jesus, os enviou, agora vão vocês sozinhos, e foi interessante, que quando os setenta voltaram, eles voltaram felizes da vida, falou, ô Jesus, nós fomos, eu não sei o que aconteceu, e Jesus, fala aí, rapaz, a gente chorou, o pessoal foi curado, é mesmo rapaz, a gente chorou, e os demônios saíram, que negócio legal, me conta mais, me conta mais, e eles rindo, e eles fizeram uma festa de Jesus, rapaz, eu sei tudo isso rapaz, mas eu estou feliz, porque vocês estão vivendo isso, eu estou feliz, porque vocês agora, estão sendo canais de benção, vocês estão indo, porque eu os enviei, e Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, o que ele faz? Ele nos chama, e comissiona, toda a igreja, ide por todo mundo, fazei discípulos de mim, de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por falar nisso, nós temos batismo dia 17, se você não é batizado ainda, ainda dá tempo, uma ordem de Jesus, se batize, e aí ele termina o seguinte, ensinando-os, tudo, o que eu vos ordenei, e aí Jesus faz uma promessa, eu vou estar com vocês, até a consumação dos séculos, isso é um envio, nós chamamos da grande comissão, irmãos, nós temos que ser assim, pessoas que enviam outras pessoas, por isso, é que nós queremos multiplicar, por isso é que uma célula, ela não pode se contentar, é uma reunião de amigos, e ficamos aqui, batendo papo, um cuidando do outro, não, tem que ter envio, uma nova casa tem que ser aberta, o novo líder tem que ser formado, eu tenho que chegar para alguém, e dizer, Léo, após eu vejo Jesus em você, após você é um cara bom, eu acredito em você, eu vou enviar você, e o Léo tem que dizer, eis-me aqui, eu preciso de uma casa, para uma célula, Léo, pode ser a sua, pode, ou então nesse momento, não, mas tem a casa de uma outra pessoa aqui, essa pessoa vai abrir a casa, amém, então vamos enviar, por isso é que nós nos preocupamos, em multiplicar, você tem que entender isso, você não pode ficar pensando, poxa, estava tão gostoso, aquela reunião, gostosa reunião, era tão bom, a gente aqui juntinho, aí vem o pastor, falar para multiplicar, é, princípio de Jesus, eu tenho que enviar pessoas, sabe por quê? porque lá no condomínio da Rossana, tem alguém que não conhece Jesus, e lá no condomínio dela, é mais fácil ela ir para uma célula, no condomínio dela, do que no meu, então Rossana, eu vou te preparar, eu vou te enviar, para o teu condomínio, lá na tua casa, eu vou preparar você, para te enviar, você vai lá na tua casa, chamar os teus vizinhos, tem gente lá no Flamengo, que não conhece Jesus, e nós vamos enviar para lá, para Copacabana, para o Leme, nós vamos enviar para o Jardim Botânico, para a Glória, para o Catete, nós vamos enviar, por quê? tem gente lá que não conhece Jesus, você está entendendo? porque a gente celebra a multiplicação, a gente não divide células, a gente multiplica, porque nós estamos enviando pessoas, nós estamos treinando pessoas, para que elas sejam enviadas, o próprio Jesus fez isso, agora Jesus, ele tranquilizou os seus discípulos, ele falou assim, ó, fiquem tranquilos, eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos, até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês, você não vai sozinho, você não vai porque o pastor Vinícius mandou, e não, você vai porque Jesus mandou, e Jesus vai contigo, e esse entendimento, precisa ficar muito bem guardado, no nosso coração, nós somos uma igreja, que envia, que cresce ganhando, cuidando, treinando as pessoas, e enviando as pessoas, eu quero fazer uma oração com você agora, eu quero, te fazer uma pergunta, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, essa, isso que eu falei para você, é o coração da visão de nossa igreja, é a essência, da visão de nossa igreja, nós queremos ganhar, nós queremos cuidar, nós queremos treinar pessoas, e enviar pessoas, para que elas também, façam a mesma coisa com outras pessoas, porque nós entendemos, que essa é a vontade de Jesus, porque ele fez isso, e nos mandou, continuar fazendo isso, você quer abraçar essa visão? Talvez você está aqui hoje, e você ainda não abraçou, a visão da sua igreja, você até veio, deixa eu falar um negócio para você, dava para vir mais gente, você sabe que tem gente na sua célula, que não está aqui, talvez esteja trabalhando, amém, talvez esteja doente, algum problema, esteja aí, e deu uma desculpa, mas poderia estar aqui, se não tivesse, dado prioridade a outras coisas, mas você está aqui, você vai levar essa palavra para ele, mas você que está aqui, ou você talvez que está me vendo, escutando, essa pergunta é para você, você abraçou de fato a visão, da sua igreja? Fala a verdade, você entendeu que você, é um pastor também, uma pastora que precisa ganhar, que precisa cuidar, que precisa treinar pessoas, ensinando, ensinando, dá trabalho, dá trabalho, Jesus não nos chamou, para a gente ficar, ser crente, sombra e água fresca, tudo vai ser tranquilo, não, não, Jesus chamou a gente para trabalhar, pastor, mas eu já tenho trabalho, secular, trabalho muito, é, pois é, Jesus chamou para fazer duas coisas mesmo, trabalhar no teu trabalho, e também trabalhar para ele, Jesus chamou para isso mesmo, a não ser que você queira ser pastor, em tempo integral, glória a Deus por isso, e você pode ser, aqui na igreja, você pode ser, pastor de tempo integral, você começa com uma célula, você vai a líder de setor, com cinco células, vai a líder de área, com quinze células, quando você chega a cinquenta células, você vai a líder de distrito, aí você entra no, que nós chamamos de estágio probatório, para consagração pastoral, pronto, você vira um pastor, e aí eu posso enviar você, para uma igreja, depende de você, e Deus, derramou uma visão para a gente, para que a gente envie pessoas, ganhe, cuide, treine, e envie, você abraçou essa visão? Eu quero fazer um convite a você, que talvez está sendo tocado pelo Espírito Santo hoje, com essa palavra, eu vou fazer uma oração por você, que não abraçou a visão ainda, mas hoje quer tomar uma atitude, alguém aqui, hoje, que está decidindo, pastor, eu quero abraçar a visão, eu quero me tornar líder de célula, eu quero ser um líder de célula, se você hoje, quer ser um líder de célula, levanta sua mão aí, para orar por você, em nome de Jesus, hoje o apelo é diferente, amém, glória a Deus, glória a Deus, pode baixar sua mão, glória a Deus, pode baixar a mão, mas alguém, se pastor, eu quero ser um líder de célula, eu quero liderar pessoas, eu quero pastorear, amém, glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus, deixa eu fazer uma outra pergunta, para você, pastor, eu quero abraçar a visão, eu quero abrir a minha casa, para uma célula, eu entendi, eu quero abrir minha casa, eu quero que o reino de Deus, entre na minha casa, lá por completo, eu quero usar a minha casa, para que uma célula aconteça, alguém aqui, quer abrir a sua casa, para uma célula, glória a Deus, olha aí, amém, Deus te abençoe, amém, glória a Deus, por isso, você está abraçando a visão da igreja, aí você fala assim, pastor, mas a minha casa é pequenininha, a minha casa é igual a 4 dessa bateria aqui, meu irmão, dá, dá para fazer uma célula aqui, não dá para fazer? Dá, bota 3 pessoas ali, bota uma pendurada, dá, dá para fazer, o problema não é a sua casa, o problema é o seu coração, porque às vezes você vê algumas fotos, pastor, tem 30 pessoas dentro de uma célula, a célula está errada, a gente tem que multiplicar, você com a sua casa, você pode abrir para ser uma célula, eu quero, pedir para você aqui, é um trato que você fez comigo com Deus, você levantou a sua mão, não foi? você quer ser líder? você quer ser anfitrião? você vai falar com o seu líder de célula, o seu líder de setor, de rede, combinado? amém, você que levantou a sua mão? amém? é sério, eu levantei a minha mão, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser líder de célula, porque nós vamos investir em você, nós vamos treinar você, nós vamos capacitar você, vamos orar pela tua vida, vamos cuidar de você mais ainda, porque nós vamos enviar você, amém? eu quero, orar pela sua vida, feche seus olhos, vamos orar, amado Deus, há uma visão, apaidada pelo Senhor, para esta igreja, uma visão de cuidado, de relacionamento, uma visão de evangelismo, uma visão de pastoreio, de treinamento, de ensino, mas de envio, nós queremos agradecer a ti, porque o Senhor abriu os nossos olhos para isso, e quantas coisas nós temos vivido por causa disso, quantos casamentos restaurados, quantas pessoas que estão se convertendo, aceitando Jesus, quantas pessoas que estão mudando de vida, e nós estamos sendo instrumentos disso, isso não tem preço Senhor, nós não merecemos isso, mas o Senhor nos usa mesmo assim, Pai obrigado porque casas estão sendo abertas, obrigado porque pessoas querem liderar, serem enviadas, Pai, trabalha no coração dessas pessoas, para que mais condomínios, mais ruas, mais bairros, possam ser alcançados pelo Senhor, nós acreditamos na mudança de um bairro, nós acreditamos na mudança de uma cidade, por causa da palavra do Senhor, não é o governo, não são as autoridades, é a tua autoridade, é o teu evangelho, muda a situação, a realidade de uma nação, e nós adoramos a ti, agradecemos, em nome de Jesus, Amém!